Com falta de manutenção e abandono, não tem terminal marítimo, não tem banheiro, não tem um cuidado. A dificuldade que nós encontramos é nós estudantes que saltamos na ponte, corremos o risco de nós escorregarmos, cair dentro da água e tal. E muitas das vezes também a gente vem arrumado e temos que nos desarrumar para ter que saltar dentro da água, porque muitas das vezes não tem condições de certos tipos de canoeira encostar na ponte por motivos de descuido que se encontra a ponte, se encontra destruída, acabada e outras coisas, né? E eu quero encerrar essa gravação, queria chamar da Prefeitura de Salvador, quero chamar do Governo do Estado. Eu não sei de quem é a culpa, eu só quero dizer o seguinte, venha resolver esses problemas. E eu quero aproveitar e dizer, quero agradecer a você, que sempre compartilha, sempre está ligadinho no paripe.net, com essas imagens eu vou me despedindo, porque... Afeira. 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 Obrigado.